Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, uma discussão que se trata da realidade, não pode faltar ele, né, rapaziada? Não pode, não pode. Aham, aham, aham. Aham, aham, aham. Em homenagem aos analistas de bar, ela mesmo. A vodka do Tuxo tá de volta. Mourinho, fala pra eles, Mourinho. Fala pra eles, fala pra eles, entendeu? Deixa eu botar aqui com ela na mão aqui do braço. Ó, no mesmo nível, hein? Não bebi nada. Deixa ela aqui. Vamos lá, ó. Vamos dar os contextos aí, vamos lá. Mourinho, Mourinho foi... Aliás, hein? Mourinho levou um banho de bola do Arnislot, hein? Entendeu? Mas foi um jogo... Um jogo típico da Roma do Mourinho, né? Quem acompanha a Roma do Mourinho sabe do que eu tô falando. Né? Um time que se defende muito bem. Joga feio. Um antijogo. Contra-ataque. Contra o time holandês. Pequeno. Bem treinado pelo Arnislot, que tenta jogar bola. Com futebol pra cima. Bonito. O Cosco jogou muita bola. O Vifer acabou com o jogo. Mas o Mourinho, nesse caso, ele está cobertamente coberto. Cobrido, coberto pela razão. E a realidade que ele falou aqui é verdade. Vamos lá. Ele foi perguntado o que é necessário para vencer o Feyenoord em sete dias. Cara, eu até acho que a Roma é um time tão assim, cara. Eu acho que a Roma é favorita pra se classificar. A realidade. Que é o Bad BC da realidade. Aí o que ele fala? Fazer gol. O cara vai perguntar. O que é necessário para ganhar do Feyenoord em sete dias. Fazer gol. Colocar a bola onde, Mourinho? Colocar a bola nas redes. Mas sim, é muito simples. É muito simples. É isso que você não fez hoje, hein? Você assistiu o jogo. Eu assisti. Aí ele vai tretar com o jornalista. Mas, cara, é isso. Fazer gols. O pessoal BC, BC e tudo mais. E que isso é o que lá. Mano, é fazer gol. O time boy é fazer gol, rapaziada. Aí. Qual é a culpa do Mourinho? Mano, o Mourinho. Ele. Eu não acho ele o mau treinador. Eu só acho que o meta atual do futebol. Fugiu um pouco dele. Ele tem o estilão dele. Três zagueirão. Um time muito simples. Ele tem um. Ele, porra. De bala jogando muita bola. Aí machucou também. E o Abraham. Essa temporada do Breyham. Não é. No Abraham. Não é a mesma da temporada passada. Mas ele ainda está performando. Legalzinho. O Peregrino jogando muito. Só que é um futebol feio. Quem vê a Roma jogando. Sabe o que eu estou falando. Mano, é muito feio ver a Roma jogar. Aliás, são uns quatro jogos que eu não vejo a Roma jogar. Porque simplesmente eu não tenho mais paciência. O negócio está pegado. Então, cara. Ele falou um negócio que é certo. Fazer gol. Entendeu? Fazer gols. Futebol é gol, rapaziada. Ah, BC. O central. O Atlético levanta dois debates. Por exemplo. O Chelsea. BC. Mas não faz gol. Aí os caras querem botar a culpa. O treinador. O treinador não finaliza. O Mourinho falou. É fazer gol. É fazer gol. Futebol é isso, velho. Fazer gol. Não é quantos dribles, o passo progressivo, cruzamento. Aí vem os analistas. Tem os analistas de bar. Aí também tem os analistas de... Os analistas outback. Pronto. Apeno e dei. Tem os analistas de bar. E tem os analistas outback. Aquele mais que... Botar gravatinhas. Entendeu? Aí fala... Veja bem. Aí fala assim, ó. A movimentação da paralaxia. Da progressão. Que vale. Aí você... Tipo assim. A hipotenusa da linha lateral. Mano. Que bom é. Você vê Roma e Salzburg. Eu assisti os dois jogos. A Roma fez dois gols. Se fechou. Real Sociedad. A Real Sociedad. Perdeu um caminhão de gols. A Roma foi lá. E duas chances. 2x0. É isso, velho. Foi... A Roma foi mais eficiente. Então, mano... É... Não tem essa, velho. Não tem essa. Então... Você teve suas chances, não? O que? Você teve suas chances. Claro que você teve. Aí falando que você teve as suas chances, né? Aqui eu acho um repórter holandês, tá? Você sabe. Mas o futebol não é sobre chances. É sobre... Quê? É sobre... É sobre... É sobre... É sobre... É sobre... É sobre... Futebol não é sobre criar chances. É sobre fazer gols. Os analistas de barco piram. Ah, ele dá uma indiretinha. Porque quem não lembra, né? A Roma derrotou o Feyenoord 10 meses atrás lá em Tirana, né? E, cara, foi um jogo... Muito isso que o Boninho tá falando. A Roma fez 1x0. Se defendeu o resto do jogo. Segurou o jogo. E é isso aí. Levou a taça. A Roma foi eficiente. Se defendeu bem. É isso. Aí falou... Ah, o Mourinho. Por 10 meses, você estava chorando. Porque deu uma indiretinha, né? Lembra ano passado? Temporada passada? Você não pode vencer a partida que você perdeu. Mourinho aí... Profundo, né? Profundo. Aí falou, ó... Ele mandou um recado, Mourinho, hein? O único problema... Que o jogo hoje é apenas metade. Apenas o primeiro tempo. O segundo tempo vai ser na Itália. Aí o... Repórter desafiou. Nos vemos em sete dias. Aí o Mourinho, sim. Sim, cara. Aquele... Yeah. O último... E eu prometo que se eu perder... Eu dormo. Eu não estarei por 10 meses... Tendo novos. Aí ele falou, ó... Eu prometo. Se eu perder, eu vou dormir. Eu não vou passar os últimos 10 meses... Tendo pesadelos. Aí deu uma indiretaça, né? Porque citando lá... Que o cara ainda está tendo pesadelos... Com aquela final da Conference League, né? Outra coisa, rapaziada. É pra esse holandês. Vocês estão levando... Tá sério? É uma Conference League, velho. Pelo amor de Deus... Terceira divisão do futebol europeu. Vocês estão chorando ainda pela madrugada. A realidade é essa. É... Move on. Move on. Supera. Supera. Entendeu? A campanha foi muito bonita, cara. Vocês eliminaram o Marseille lá... Que era um time muito mais favorito e tal. Marseille do Sampaoli. Fica chorando aí. Perdeu, perdeu, rapaziada. Perdeu, perdeu. Não tem essa, entendeu? Perdeu, perdeu. Por exemplo... City e Chelsea. O Chelsea foi eficiente. Tutucho foi lá e levou. Não tem essa, não. Perdeu, perdeu, rapaziada. Perdeu, perdeu. E o Mourinho está certo. Futebol é... Fazer... Gols. Outra coisa que eu... Outra coisa que eu sempre gosto de debater... Deixa eu selar aqui o Bede BC de volta. Outra coisa que eu sempre falo... Centroavante tem que fazer gol. Ah, o pessoal... Mas BC, o Centroavante... É muito grosso com a bola no pé. Ele não dribla. Mano, o Centroavante tem que fazer gols. O cara faz gols. O cara entrega números. Acabou, velho. Acabou. Futebol você ganha com... Um toquinho mais bonitinho, mais refinado. Ou você ganha com gol? O Mourinho respondeu a pergunta, né? Tamo junto, é nóis. Valeu. Faloraz.